E depois de vivermos alguns dias no teatro José de Alencar, redescobrimos a magia de existir nele, a beleza de respirar sua dinâmica e os seus encantos. E também de reviver outros momentos, tão especiais e necessários. Grata a todos do teatro, fomos muito bem recebidos por todos, por cada um. Até as próximas! Sem ganhar, a rua vem que a noite é tua e é nela que eu vou me jogar. Música 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 E foi ao vivo e por inteiro que Lídia Maria cantou o Ceará no Espaço Cais Bar, uma aba carinhosa do Festival Noites Brasileiras, que contou com a participação de vários artistas cearenses. E foi ali que sentimos o desejo de realizar esse papo. Por isso, cá estamos! Lídia, muito agradecida por topar. Você já esteve com a gente em outro momento, quando a gente estava fazendo o vídeo da Barra. Ele até passou há pouco tempo atrás, daqui a pouco ele volta. E foi super importante para a gente fazer aquele vídeo, porque a gente conheceu um lugar da cidade que é lindo e que a gente acaba tratando como inóspito. E aí foi lindo entender que ele super recebe a gente bem, que as pessoas estão muito dispostas a falar, a trocar. E a porta foi aberta por você, então muito grata. E muito bom que você está aqui com a gente na Sala Sidney Souto para essa primeira temporada da revista. Ai, meu Deus! Eu que fico honrada de você começar a entrevista falando da Barra do Ceará, que é o meu lugar de origem. E de estar nesse momento novo do Artivistas, então estou muito feliz, muito feliz mesmo. Então está todo mundo feliz. Eu já estou com cara de mãe já assumida. Arrumei a melhor discurma. Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Inclusive, eu tenho certeza que você é uma grande inspiração como uma pessoa do jornalismo, da comunicação, e agora como mãe. Tenho certeza que você é uma inspiração. Ó, Correboa, então estamos conversando duas inspirações, porque você é a inspiração da música. Sabe que eu fiz 30 anos. 30. 30. E eu acho isso muito bom, porque é uma nova fase. Eu adoro esse negócio de calendário, de tempo, sabe? De rito de passagem, essas coisas. E eu fiz todos os meus ritos possíveis. E estou vivendo eles ainda. E eu escuto muitas pessoas dizendo, olha, dá para sentir que você trintou. E eu quero lançar coisas novas e estou nesse processo. E antes as pessoas me perguntavam, ah, você lançou um disco em 2013, você precisa lançar uma coisa nova, uma leve que você conhece, que você fez parte desse processo, né? Desse show. E adoro, ainda canto ela de vez em quando. Eu preciso de uma música de adulto. Aí eu canto a uma leve. Sério? É, porque quando você é mãe, você fica cantando palavra cantada o tempo inteiro, né? Dá vontade de fazer um disco só para a criança. E eu ficava, gente, eu acho que o artista tem que dialogar com o mercado cultural, óbvio, mas eu queria lançar coisas novas quando eu me sentisse nova também. O artista tem essa necessidade de comunicar alguma coisa, de falar. E eu acho que não estava na hora de eu falar ainda. no Noites Brasileiras 2, a segunda edição que foi que eu participei, você falou comigo, você disse, Lídia, gostei muito dessa sua nova versão mulherão. Eu fiquei, poxa, as pessoas estão entendendo o que eu quero mostrar. E lá foi em dezembro de 2016. Sim. E ali eu lancei o show Lídia Maria por inteiro. Sim. Primeiro momento que eu mostrei músicas novas e tal, e figurino com essa coisa mais mulherão mesmo, que o Alma Leve já era mais singelo, sabe? Acho que já era uma coisa mais romântica. E agora eu estou numa nova fase, que é o ao vivo por inteiro. É como se fosse a segunda fase do Lídia Maria por inteiro. Dando a cara, né? Está ao vivo. É. Exatamente. É um pouco disso. Eu quero mostrar para as pessoas a minha performance ao vivo. Nesse novo projeto, eu vou lançar singles e clipes, e o que for possível, porque a era digital nos dá essas possibilidades. Em versões ao vivo. Por coincidência, acho que não é por coincidência, mas que eu gravei aqui no Teatro Zé de Alencar. Um show que eu gravei em 2015, mas que eu nunca tinha mostrado. Então, eu peguei uma música que já estava no CD Alma Leve, que é a Sois, e lancei como single ao vivo, meu primeiro single ao vivo gravado aqui. TJA, fazendo história. Não, você falando aí, eu fiquei pensando, é tão gostoso na revista, a gente bate papo com as pessoas, e depois a gente continua acompanhando as pessoas, porque a gente bate papo só com quem a gente gosta. A gente não bate papo com quem a gente não acha legal. E aí é muito bacana ver as pessoas crescendo na arte. As pessoas vão crescendo, de fato, e a arte da pessoa também vai crescendo com isso. O discurso muda. É muito bom ver as pessoas mudando de ideia. E é muito legal, Lídia, ver isso no teu trabalho. Uma vez, conversando com ele, eu disse, a Lídia é legal porque ela é nova, ela vai ficar um mulherão, mas ela tem alma de velho, porque tu tem uma relação com uma música do Ceará, com esses intérpretes, que se a gente pega dez anos atrás, eles já eram nomes, mas nós não conhecíamos, nós fortalezenses, as nossas gerações, no plural, elas não tinham tamanho conhecimento, na realidade, elas tinham conhecimento, mas elas não tinham noção da grandiosidade desses artistas. E aí é muito bonito ver uma pessoa tão jovem como você, convidando esses artistas para participarem da tua voz. Como foi que surgiu essa relação com esses intérpretes? E como que eles influenciam a tua composição? Foi muito natural. Na adolescência, eu comecei a ouvir, falei, eu queria estar num modelo natural, assim, nem consigo demarcar, assim, quando isso aconteceu. Essa música dolorosa do Sagner, de abanhas, de sofrimento, de dor, né? E essa identidade do Ednardo, do Ceará, do Ednardo. Então, eu costumo pensar na D3, assim, a marca D3S. E também, com 15 anos, mais ou menos, já sabia que meu negócio é de datas, nomes, eu me apaixonei com o Ednardo Duarte, uma música do Ednardo Duarte, que é o cantor daquilo. Tive a oportunidade de assisti-lo no... acho que no Paul Music, que acontecia na Pérez da Sena. Acho que o Davi estava em algum Paul Music, que eu assisti Paul Music com o Fagner, com o Zeca Baleiro, com o Gilberto Gil, com a Daniela Mercury. Tu começou a carreira cedo? É, comecei. É porque tu é nova hoje. E tu já está com o seu... Vamos dizer que eu tenho 10 anos de carreira, porque meu primeiro grupo profissional foi o Flor de Araçá, que era um grupo de choro, e ele nasceu em 2008. Quando foi que tu entendeu que o que tu colocava no papel podia ser música? Na adolescência, eu escrevi algumas coisas, talvez ali entre o segundo ano, o terceiro ano. Lembro que eu mostrei... A primeira vez que eu mostrei uma música em público foi na minha festa, aquela aula da saudade, né? Que tinha antigamente no terceiro ano. Não sei se tem. Tem. Eu não tenho prata, nem ouro pra te dar. Só um cartão de crédito, com limite pra comprar. Eu quero esse prazer! Quando foi mais ou menos ali por 2010, eu participei de um coletivo chamado Bora, Ceará Autoral Criativo, que era encabeçado pelo Alan Mendonça, que eu acho que você conhece, que é compositor, letrista, escritor. E tínhamos vários artistas, Davi Silvino, Joyce Custódio, Carlos Ardi, muita gente, assim... Muita gente boa, né? Era muita gente bacana. Aí eu fui chamada pelo Marcos Rocha, que é esse meu amigão, e pessoa maravilhosa, faço questão de dizer, porque é um anjo. Lídia, os meninos vão gravar um disco, e eu queria que tu cantasse uma música minha. Eu nunca... Acho que eu tinha gravado alguma coisa, assim, com a Adelson Viana, que futuramente foi o produtor do meu disco. Aí o Marcão me chamou pra fazer isso, essa música linda dele, chamada Ponte Velha, que tinha muito essa pegada... Ponte Velha? Era uma beira mãe, era domingo, era flor, beija-flor, e era tão lindo, ver você sonhar. Linda! A música é linda. O Marcão é um grande compositor. Eu não conhecia essa música, Lídia. Eu gravei no meu EP. Ah, eu quero. Tá disponível, eu te mando o link. Manda, por favor. E é bacana porque a minha voz com 18 anos, sei lá, 19, alguma coisa. Devia ser bem menininha, né? É, era bem fofa. E é assim, que tom? Porque a gente vai ficando mais velha, a voz tende a ir mais... Como é que era? Uma coisa assim? Não, não, já era mais perto do alma leve. Meu bem, não venha me dizer que o amor acabou. Não há lugar dentro de mim pra essa dor. Não diga nada. Então foi nesse processo de entre amigos, entre pessoas que estavam afim de fazer música. E o instrumento? O instrumento, primeiro, foi o violão. A gente estava falando de inspiração no começo. A minha grande inspiração foi a minha avó e eu acho isso muito bacana de ter uma inspiração feminina na música. A minha avó tinha um violão, ela tocava mesmo e ficava pendurada num armador com a roupinha que ela mesma fazia. e neto nenhum podia tocar nesse violão, óbvio, né? Mas eu ia lá de vez em quando e ficava mexendo nas cordas ele mesmo pendurado. E eu lembro de ter essa vontade de tocar o violão desde a infância. A minha avó, infelizmente, morreu quando eu tinha 12 anos. Estava pertinho dos 12. e eu acho que essa vontade de tocar era tão grande que a minha mãe sabia disso, que ela pedia um violão para a família. Então eu fiquei com o violão da minha mãe. Que bonito! O violão que eu toco até hoje é o violão dela. E tu aprendeu a tocar no violão dela? No violão dela. Que lindo! É maravilhoso, assim. Eu tenho certeza que a minha avó me influenciou demais porque essa questão da representatividade é muito certa. Imagina, tinha uma mulher tocando. Talvez se fosse meu avô eu não tocasse. Entende? Poderia até cantar, mas não sei se eu tocava. E participava de coral da igreja, essas coisas, e os meninos tocando. E comecei a aprender ali com os meninos com revistinha de cifras, de não sei o que. E pronto. E fiz alguns cursos pontuais, algumas coisas. Nunca fiz longos cursos. Aprendi mesmo com a galera, né? E me cada... Eu não gosto de dizer esse negócio que aprendeu sozinha porque eu acho que a gente aprende com um todo. Sozinho nada. Não é isso. Sozinho nada. Nem que seja vendo uma pessoa tocando na TV sem que aprendeu com ela. E o Pandulin chegou com 20 anos com o Flor de Araçá. Eu tinha essa vontade de ser uma mulher que se destacasse no instrumento. Essa vontade era muito batente desde muito cedo. Então, com 15 anos, eu fiz conservatório de guitarra no Conservatório Alberto Necorriceno com o professor Pili. Eu queria me destacar de algum jeito, participei de outras coisas e o Sardinha, Tarci Sardinha, grande músico, muito instrumentista. Eu era praticamente esse da família, grande amiga da Bárbara, filha dele. E ele estava ministrando uma oficina de choro na FUNSETTE, que hoje em dia nem mais nem FUNSETTE, já é secretaria de cultura. E eu sempre ia cantar a casa dele lá e tal. E a gente sabia disso aí um maquito que toca bandolim disse assim, Lidia, vai lá, é legal, não sei o que. Eu disse, ah, eu vou. A Bárbara nem estava indo. Então, eu vou. Eu fui com o violão de seis cordas para tocar choro no violão de seis cordas. Aí aprendi, a gente fez apresentações, não sei o que. Aí a gente teve a ideia de algumas meninas que estavam lá presentes, entre elas a Marília Magalhães estava na flauta, a Crisiane Soares no violão e eu acho que a Brenda Freire já estava também no cavaco. E a gente pensou. A Marília teve a ideia, vamos fazer um grupo de estudo de chorinho só com mulheres? Isso, por enquanto, era só a gente. A Bárbara nem estava ainda. Bárbara Sena, que é cantora, violonista e compositora. Aí, pronto, isso nasceu lá, a gente foi atrás de uma pandeirista porque a gente queria fazer um grupo de choro tradicional que se chama Regional, um regional de choro tradicional, que é flauta, que era Marília Magalhães, violão de seis com a Cris Soares, a Bárbara Sena no violão de sete, a Brenda Freire no cavaquinho, a Clarissa Brasil, no pandeiro e a Lídia Maria no bandolim. Aí eu disse, agora eu vou ser solista, entendeu? Vou realizar a minha vontade de ser uma mulher que se destaca no instrumento e tal. Pronto, foi assim que o instrumento chegou. Estou muito feliz porque a gente demora, você está falando do Duarte, que estava montando a sua equipe e agora vai entrar em uma nova fase com a equipe que a gente demora um tempo. Eu tenho o meu grande parceiro que é o Alex Ramon, que é guitarrista, mas acho que é porque a música é um negócio tão forte, que une as pessoas de uma maneira tão bonita que é um namoro, é um namoro bonito. e eu e o Alex a gente se conhece desde 2007, a gente se conheceu no Festival de Música da Ibiapaba, sendo alunos e tudo. Em 2011, ele veio morar aqui, porque ele é de Orois, e veio morar aqui para estudar música e trabalhar, enfim, e ele fez um show comigo quando ele fez o primeiro show em 2012. Eu digo, nunca mais esse rapaz sai da banda, não tem a possibilidade. e ele está como guitarrista, violonista e diretor musical. Tem outro grande parceiro que agora vai dividir a direção com o Ramon, que é a história com o Edna e é muito legal, porque ele fala, vou Lidia, eu gostaria de tocar com você. Você já pensou uma pessoa chegar para você e dizer isso? Legal, né? Ai, maravilhoso. Não por vaidade, sim por amizade, por, sabe? Ele não gosta do reconhecimento. Exato. É, mas eu não acho reconhecimento vaidade. Eu acho que não é uma obrigação você tocar e cantar com um amigo, mas quando isso acontece, é muito mais potente. É tão bonito que seja assim. E também tem outro parceiro que está comigo, não faz tanto tempo assim, mas já faz uma diferença enorme e que é um grande músico veterano na cidade, que é o Neo dos Santos, que é baterista, é irmão do Miquel dos Santos, que é outro grande músico, baixista, né? O grande músico e um coração enorme e super disposto a tudo. já tocou com o Valdonis não sei quanto tempo, tocou com muita gente aqui de Fortaleza e eu estou muito honrada de ter a presença dele, porque eu acho que ele tem muito a acrescentar. E eu estou em busca desse quarto elemento, porque eu quero muito ter um tecladista comigo. Já passaram várias pessoas, mas nesse momento ainda não ficamos, assim, é esse mesmo. mas eu acho... Roberta, acho que a... Não vai querer... Não vai querer... A sua, pois é, a sua chegou agora, né? Você quer ganhar a sua vida todos os lugares? Então, eu vou repetir isso na minha cabeça agora. Meu bem, não venha me dizer que o amor acabou. Não há lugar dentro de mim pra essa dor. Não diga nada. A cor que hoje mora pura que você pintou. A flor plantada em meu jardim você regou. Me encheu de graça. Aí faz assim, que eu sempre gosto de fazer, ó. Venha ver a luz do céu se reza lá. É muito... É coreografia, né? Não há muito... Que leve a minha alma leve. E aí? Então, curtiu? Depois indica pro Cílios e se inscreve, cola na gente. Meu bem, não venha me dizer que o amor acabou. Não há lugar dentro de mim pra essa dor. e lembrou eu viver eu catastroph Estrela. Eu por essa dor. E tipo? Eu não Thrista e